Um trato na carcaça aqui, né? Fazer uma massoterapia. Vamos dar aquela soltada, né? Alongada na musculatura. Circulação melhora. O músculo tende a se adaptar bem. Essa massagem é só pra atletas. Fala aí, galera da Growth. Alex dos Anjos. Hoje, vamos fazer um trato na carcaça aqui, né? Fazer uma massoterapia com o nosso grande massoterapeuta Lorde. Alex Lorde. Então, venham cá me acompanhar, tá bom? Bom, está aqui o nosso doutor Mário Matiati. Doutor da BBM. Tudo bem? E aqui, o nosso massoterapeuta Alex Lorde. É esse cara aqui, ó. Quase arranca o couro dos atletas. Ele é um grande profissional. E pode ter certeza. Quem vir aqui consultar com ele, vai ter um grande, mas um grande resultado. Tanto em cima dos palcos, como fora do palco também. Você que tem lesão, tem qualquer tipo de dor. Vem aqui. Entre no Instagram dele, Alex Lorde. E também, no Instagram do doutor Mário Matiati também, que é Pharma Body. Ele fala aí, eu provo. Pharma Body, pessoal. Obrigado. E Alex Lorde vai dar uma explicação pra gente aqui, o que ele vai fazer comigo hoje aí, né? Hoje eu vou fazer a calibração miofascial no Alex, soltar a musculatura dele. Ele tem hernia de disco, né? Teve ou tem ainda, Alex? É, eu fiz a minha cirurgia, né? Como o doutor Montanaro. Especificamente, não tirou a hernia, né? Ele só, como é que fala? Aí eles tiraram a rebarba que eles falam. Tirou onde é que tava a compreensão que tinha. Aí eles cortaram de lado assim, o nervo, eu acho. Foi mais ou menos isso aí. Hoje eu não tenho dor quase que nenhuma. Aí vamos soltar hoje a musculatura dele da lombar. Soltar a musculatura do músculo piriformes. Pro nervo se acha que não pinçar, né? Por causa da nervo, como ele teve hernia de disco. E vamos soltar e você vai ver eu acompanhar aí no decorrer do vídeo aí. Agora a barriga pra baixo. Vamos usar a nossa maquininha, né? Pra dar aquela soltada na musculatura do Alex. Essa máquina, ela ajuda mais na liberação miofascial também. E ajuda também na circulação ativada. Vamos dar aquela soltada, né? Alongada a musculatura. Evita dar lesões também, né? A massagem, porque o atleta, quando ele só malha, ele só tá machucando a musculatura dele. E a massagem ajuda a relaxar a musculatura. Agora que vem a parte mais gostosa que o Alex gosta. Fala aí, Alex. Cotovelo, ó. Por que o Alex tá dando umas gritos, gritando aqui bem forte, né? Porque eu tô trabalhando bem profundo a musculatura dele. Geralmente o atleta, ele acaba colocando muito ponto gatilho. Então a gente vai soltando, dando aquela liberada, tudo. Aí onde o atleta vai gritar mesmo. Não só um atleta, mas só uma pessoa comum também. O que acontece quando ele vem fazendo essas compressões, é o seguinte. Como a musculatura, ela tende a ficar... As fibras, elas correm, a actina e a miosina ficam travadas. Ele falou dos pontos gatilhos. E nós devemos lembrar que nós temos os tendões de origem, de inserção entre os ossos. E tudo tá passando a terminação nervosa, conforme ele vem liberando isso. Por isso que fala, liberação miofacial. Mio de músculo das fáceis, das divisões. Conforme isso vem soltando, a ossatura vem entrando no local. Os tendões vão sendo puxados. E aí você tem as terminações nervosas, tá? Mas logo depois disso, vocês vão notar que às vezes a pessoa relaxa. Ela tende até a dormir, né? Exatamente. O sono fica melhor. Por quê? Porque o próprio músculo que fica nesse processo constrito, apertado, ele fica tendo um esforço, digamos assim, liberadores de inflamatórios negativos. E depois que isso melhora, a circulação melhora, o músculo tende a se adaptar bem, acaba nutrindo melhor e a recuperação e essa parte inflamatória é cortada. Vai dar mais oxigenação na musculatura. E aí a gente vai fazer a musculatura dar uma evoluída legal. Isso aí. Agora eu vou usar o instrumento de liberação miofacial, que é um pouquinho mais profunda. Vocês reparem que ele vem levantando uma musculatura muito importante, que fica no meio paralelo à coluna, que se chama paravertebral. Veja bem como é grande o músculo do Alex e sobre ele está o trapézio, né? Os grandes dorsais estão aqui, aqui passam os paravertebrais e aqui temos o trapézio. Então ele vem soltando essas fásceas, né? Então, mas o Alex também tem uma coisa que a gente faz para ele, para ajudar, que é a suplementação que os BCAAs, não só a musculatura utiliza, como toda a parte articular, né? Dos tendões, ligamentos e também nós fazemos a suplementação com certos produtos para reforçar o colágeno, a estrutura das cartilagens. E mais a vitamina C, que é muito importante, não só em questão de antioxidante, mas para fixar a parte cartilagínia, para diminuir as compressões entre os ossos, para que diminua o problema de dor nele, melhore a transmissão nervosa e ele possa continuar fazendo os treinos com as periodizações fortíssimas aqui que nós temos dentro de todo o nosso planejamento. É, galera, o negócio... Viu, quebrei até a maca. Prejuízo, depois eu vou passar a conta para ele. Deixa ele. Vou botar a musculatura do peitoral agora. Como vocês podem ver, o Lorde, ele faz a compressão e ele esparça a fibra no sentido que corre a fibra mesmo, e as faças. Veja como ele vai para lá e para cá. É por isso que tem que saber bem a anatomia e que sentido as fibras correm. Para você soltar ela, né, e tirar os pontos gatilho que ele disse. E também, quando ele faz esse esforço, nós temos que corre paralelamente aqui os gânglios linfáticos, né. Temos a linf e os gânglios que principalmente vem aqui o axilar. Então, todo o produto residual tóxico que fica parado da musculatura, produtos de degradação, falta às vezes de circulação, ele otimiza isso daí e melhora a drenagem toda que vem correr para o gânglios linfáticos. Você colocava no sovaco da cosquinha. Tá vendo só? Que piada! Mas depois ele fica zerado, fica novo. Dói agora, mas depois o peso que sai da musculatura e o peso que sai dele é outra coisa. Só o Alex para falar, comentar sobre isso depois. Existe um tipo de massagem que ela é pé treino, que ela não é igual a essa liberação miofacial. A liberação miofacial é pós-treino. Para a pessoa que já fadigou tanta musculatura, a gente vem aqui e solta. E tem a pé treino, que você vai só dar uma estimulada, mas não é essa estimulada tão profunda, porque a pessoa pode acabar tendo lesão. Falar, poxa, eu vou fazer uma massagem antes e depois eu vou treinar. Ela corre muito, a porcentagem muito grande, ela tem uma grande lesão. O Alex, ele está zerado de dor, essas coisas assim, porque ele está fazendo o procedimento três vezes por semana, então vai soltando a musculatura dele. Então, a primeira vez que eu peguei o Alex, o Alex sofreu bem mais do que hoje. Porque ele estava cheio de ponto gatilho, muita tensão muscular, e foi soltando e foi relaxando a musculatura dele. Ele está puxando as falanges, nós temos aqui os metatarsos, os ossos do tarsos, e as falanges proximais, mediais e distais, assim como na mão ele fez. Por quê? Porque também nós temos muita parte nervosa, muitos tendões, que estão, no caso aqui, correlacionados a antebraço, aliás, panturrilhas, e a gente não para de usar no dia a dia, e isso fica tenso, fica sempre apertando, e às vezes, para não latejar, melhorar a circulação, tudo tem que estar sendo harmonizado. E Alex, como é que está? Tranquilo? Não, tranquilo. Não está doendo o gol das primeiras vezes, não. A primeira vez foi punk, foi bem dolorido, eu não estava acostumado com fazer esses procedimentos aí. Nós somos atletas mais das antigas, né? O negócio é que nós precisamos treinar, treinar e treinar e treinar. Agora, hoje em dia, né? Hoje em dia, mudou a ciência do corpo, então temos que treinar e deixar a máquina zerada para ter mais evolução, né? Deixar o físico mais inconstante evolução. É isso aí. Estamos acabando, Alex. É isso aí. Fizemos essa liberação miofascial. Miofascial, né? Isso, liberação miofascial. E aí, Alex, como é que você está sentindo agora, depois da liberação? Então, o corpo fica bem mais leve e vocês podem ver que a musculatura fica, a pele fica mais fina, fica com bastante nódulo debaixo da pele. Essa massagem ajuda a desfazer os nódulos também, onde é que ajuda também a ganhar mais massa muscular, expandir mais a musculatura sobre a pele. Então, doutor Lorde, essa massagem é só para atletas ou para pessoas normais também? Podem fazer também essa massa terapia que vocês fizeram em mim. Essa massagem de liberação miofascial não é só para atletas, não é só para bodybuilders, não é só para lutadores, quem pratica futebol. Para pessoas que até que não praticam na área de atividade física, ficam todo dia no escritório sentado, é bom estar soltando aquela musculatura para você ficar leve. Mas é isso aí. Foi muito bom. Agradeço ao nosso profissional Lorde, ao doutor Mário Macchiacchi também, grandes profissionais. É isso aí. É a BBM em constante evolução. A BBM vai ser uma grande revolução no bodybuilder no Brasil e na medicina também e nos tratamentos corporais. E agora, não esqueçam, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal da Growth. É isso aí. Um grande abraço. A Growth é a melhor empresa do mundo. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho